O movimento foi encabeçado pelos policiais civis e recebeu o apoio dos colegas militares que também se dizem estar insatisfeitos com a política salarial e as atuais condições de trabalho nos quartéis e nas ruas. O presidente da Associação dos Praças de Rondônia denunciou a falta de efetivo e de condições de trabalho na polícia militar. Segundo ele, hoje são 6 mil militares na ativa, mas o Estado precisaria dobrar o número da tropa para atender a demanda. Hoje o que nós precisamos é coisa imediata, como viatura, materiais para trabalhar, condições para trabalhar no sentido geral de uma central de polícia que dê condições de você trabalhar. Hoje você vai lá aqui em Porto Velho falando é um local insalubre, onde todo mundo reclama e ninguém ganha insalubridade para passar por essas situações. Na polícia civil a situação é mais complicada e se reflete nas condições em que se encontram as principais unidades na capital. A maioria dos prédios onde estão instaladas as delegacias funciona em condições precárias. Terrenos invadidos pelo mato, instalações que oferecem ambientes insalubres. Em uma passeata que durou cerca de meia hora pela avenida Carlos Gomes, na área central, o manifesto da categoria quis chamar a atenção do governo e da sociedade para os problemas que as polícias enfrentam diariamente. Sem ter como dar uma resposta à altura, os policiais, segundo o sindicato, enfrentam a desaprovação popular. Em Rondônia, de acordo com o levantamento dos policiais civis, apenas 8% dos registros em delegacias acabam solucionados. As delegacias não têm condições de receber a população para simplesmente registrar uma ocorrência. São a valorização do trabalho que nós não temos, nós não somos valorizados pelo governador do estado, entendeu? Então nós queremos chamar a atenção da população e do governo do estado para que chame a categoria para negociar e que a gente possa atender com mais clareza, com mais empreendimento, com mais força a população que realmente é quem paga o nosso salário.